Isabela Isabela Poesia sem rima ou refrão Depois que você veio Nenhuma nota foi em vão Isabela Talvez você não saiba Mas você sempre foi Nossa melhor canção Te dou a solidão do coração E não a fome que seus olhos não saciem Uma pequena Que nos estendeu a mão Para os passos incertos Te entregamos a condução Porque você inundou nossas vidas De amor e paixão Isabela Com a sua vida Nossos versos não encontram Mais a solidão Mais a solidão E não a fome que seus olhos não E não a fome que seus olhos não